A vaquejada terminando Ela me deixou na noite passada e levou um pedaço do meu coração Faz tudo nessa vida, um preço e paga, perdi minha morena, sobrou meu alazão Agora tô desiludido e nada que valeu a pena, levei um zero do boi, outro zero da morena Só sobrou o peito partida e a saudade que eu tô dela e pra tentar esquecer, vou virar um litro de treia Agora tô desiludido e nada que valeu a pena, levei um zero do boi, outro zero da morena Só sobrou o peito partida e a saudade que eu tô dela e pra tentar esquecer, vou virar um litro de treia Olha que ela me deixou na noite passada e levou um pedaço do meu coração Faz tudo nessa vida, um preço e paga, perdi minha morena, sobrou meu alazão Agora tô desiludido e nada que valeu a pena, levei um zero do boi, outro zero da morena Só sobrou o peito partida e a saudade que eu tô dela e pra tentar esquecer, vou virar um litro de treia Agora tô desiludido e nada que valeu a pena, levei um zero do boi, outro zero da morena Só sobrou o peito partida e a saudade que eu tô dela e pra tentar esquecer, vou virar um litro de treia É o soninho que tem e a É o Mateusinho